Meu nome é Mário Moraes, eu compro aqui na Rio, sou cliente desde 28 anos que eu sou cliente. Aqui é um ótimo lugar de comprar, um bom atendimento, preço bom. E o pessoal aqui, a Sam, que atende a gente, faz as promissórias pra gente, né? Um atendimento ótimo. Vendedor, pessoal, tudo aqui um atendimento bom. Miguel, Nil, então eu estou aqui indicando que quem compra aqui e faz serviço aqui é bem disponível e o serviço é ótimo.